Hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você fazer aí no seu banheiro. E que fica cheiroso 24 horas. Essa dica é muito prática e rápida que nem dá pra acreditar. E para essa dica, você vai precisar apenas de uma garrafinha de desinfetante que tenha um cheiro bom tá. Gente e também um furador. Mas você pode usar no lugar um garfo ou uma chave de fenda também que dá super certo. Essa dica eu sempre faço aqui em casa e as visitas não acreditam quando eu conto como eu faço. Então vamos começar a nossa dica pessoal. Como já mostrei pra vocês eu peguei aqui uma garrafinha de desinfetante de sua preferência. Bom, agora vamos pegar o nosso furador. Pessoal essa dica é maravilhosa, ela ajuda a manter o seu vaso cheiroso e limpo por dias. E me conta de onde vocês nos assistem para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje é para Bruno da Silva do Rio Grande do Sul. E agora vamos pegar a nossa garrafinha de desinfetante e vamos deitar ela. Vocês podem ver que dentro da garrafa sempre fica essa parte de ar dentro onde não está o nosso líquido. Pessoal, agora vamos pegar nosso furador que está quente. E fazer um furo dessa forma como estou fazendo. Gente caso fique muito difícil de fazer o furo, vocês podem esquentar mais um pouco tá. E quando vocês conseguirem fazer o furo, vocês podem dar essa volta sim para abrir melhor o furo. Pessoal, e esta pronta a nossa dica. Mas ainda não acabou, eu vou mostrar direitinho para vocês como podem fazer para utilizar aí no seu vaso sanitário. Agora que já estamos aqui, vamos abrir a nossa caixa acoplada do vaso. E agora vamos colocar a nossa garrafa dentro da caixa colocando o furo para baixo. E vamos deixar um tempo a nossa garrafa lá dentro. Para já ir soltando um pouco do nosso líquido antes de darmos a descarga. Como vocês podem ver, olhem como já soltou um pouco do nosso produto. E olhem só. Agora vamos dar descarga no nosso vaso. Olhem só a nossa água sai até de outra cor. Aqui em casa dura muito essa garrafa no vaso. Uma dica econômica e fácil, não é mesmo? E essa foi a nossa dica de hoje, pessoal. Eu te agradeço por ter chegado até aqui. Isso é sinal de que você gostou da nossa dica. E em nossa página, estamos cheios de receitas e dicas como essa. Super recomendo vocês a fazerem em casa e é claro não esquecendo de nos contar como ficou. Me conte de onde você está nos assistindo adoraria saber. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 para essa dica. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Fiquem com Deus.